Estou passando aqui, estou ao lado do presidente da EBSERB, o caro doutor Kioro, que a Câmara dos Deputados acaba de aprovar o projeto de lei complementar de número 72, que disciplina que os hostais universitários, primeiro, poderão receber para aquisição de equipamentos através de recursos do SUS, e era estranho que isso não fosse possível, e, além disso, que as emendas parlamentares, que hoje já propõem 50% da nossa aplicação no sistema de saúde, mas que hoje estão impedidas, essas emendas, de também adquirir equipamentos para os nossos universitários, para se modernizarem. E é por isso, portanto, que para o ano, inclusive, presidente, já vamos aí contactar os deputados parlamentares para que a gente possa alocar mais recursos, mas, ao mesmo tempo, parabenizar no ministro Camilo, a ministra Nízia, que eu falei há pouco, a gente está com o presidente Lula viajando, mas deixar claro que o nosso apoio firme, aqui, tecnicamente, para atendido, para que a pessoa seja cada vez mais fortalecida. Eu só tenho que agradecer, em nome do ministro Camilo Santana, de todos os reitores e reitoras da Universidade Pública da Reina, por esse gesto da Câmara do Deputado do Deputado Paulo, porque isso faz a diferença. Agora, os hospitais universitários poderão se fortalecer, adquirir mais equipamentos, fazer reforma, receber emendas individuais, comendas de bancada, emendas de comissão, e os recursos do SUS poderão se aplicar, resolver um problema que há mais de 10 anos vinha se arrastando, prejudicando os hospitais universitários. Obrigado à Câmara dos Deputados, ao nosso deputado, por esse gesto. Contem conosco firmemente e vamos modernizar os hospitais universitários brasileiros. Viva o SUS! Um abraço!